Há alegria nesta casa ou não há alegria nesta casa? Há alegria nesta casa ou não há alegria nesta casa? Ok, ok, ok. O que vai acontecer esta noite vai ser épico. Épico, épico, épico. Estou nervoso, estou nervoso. Bem, meus amigos, é um privilégio estar aqui. Contralo as vossas hormonas. Muito obrigado, David, por teres convidado. É um prazer muito grande estar aqui. Hoje vai acontecer algo inaudito, nunca aconteceu. É verdade, nunca aconteceu isto. E então? Vou-te fazer um fita aqui, pô. Ao combinarmos, em tempos, ao abrir para casa. Bom, meus amigos, eu e o David e a banda, a sua Chelsea, a banda, vamos apresentar, pela primeira vez, um original meu, Kizomba. Como sabem, eu sou produtor Kizomba. Quem é que gosta de Kizomba, aqui? All right! Tu és o pai do Kizomba, lembro-me de novo. O pai do Kizomba? Sou o pai do Kizomba. A prova que é uma Kizomba especial, e que eu tenho aqui a letra, porque eu não sabia a tempo. É que nós ainda ensaiámos isto, o quê? Uma vez, pai, uma vez. Bom, a música chama-se Tu Danças Mesmo Bué. Quem é que dança mesmo bué aqui? Não, quem é que dança mesmo bué? Vocês deviam aproveitar já para encontrárem o vosso par. Homem com mulher, mulher com homem, mulher com mulher. Homem com homem, façam o que quiserem. Esta, eu, para já, vou contar com a vossa ajuda, porque isto é um original, vocês se calhar não conhecem a música. Há aqui uma pessoa que conhece a música. Nós temos que cantar um pedido que o frão tu danças mesmo bué. Vocês repitam. Tu danças mesmo bué. Vocês? Tu danças mesmo bué. Tu mostras como é que é. Tu mostras como é que é. Tu não sais do balcão. Tu não sais do balcão. Tu das aquele show. Tu das aquele show. Agora, como é que balcão rima com o show? Não sei. Mas aqui, Zomba, tudo é possível. Ok? Prova, tudo é possível. Nós temos a prova também que é possível ter pauta, é a primeira pauta de Kizomba que existe no mundo. Não é? Está aqui prova. Isto é Kizomba, meus amigos. Uma salva de palmas para isto. Música da minha filha. É um espetáculo. É um espetáculo. Estão venidas as condições. Vai ser épico. É possível que eu pique depois aqui, saque daqui uma miúda para dançar com medo. É possível. É possível. É possível. Vamos a isto. Conte convosco. Vai ser tão épico, meu Deus. Vai ser tão épico. Já. 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 Essas mãos do ar. No ar. No ar. Essas mãos do ar. No ar. No ar. Tu danças no balcão, tu danças aquele show Tu danças no bolo, tu mostras como é que é Tu não sais no balcão, tu faz aquele show Tá no amor sozinho, não te importas nada Esta é que te põe, ele é do caiaia Caracuinha no som, é do caiaia Tem com, com, láia, se partilhe, só lá Este tramo, ele é o embalaic Ele tá no bolo, preparou o ataque Vai te guiar, vai te dizer Que esta é que esta tramo, é se valer Tu danças no bolo, tu mostras como é que é Tu danças no balcão, tu dança aquele show Tu danças no bolo, tu mostras como é que é Tu danças no balcão, tu faz aquele show Pela cara na água com você tosse o amasso Ela fica bombada com uma dança do topaz Ela não vacila quando lhe lança uma basura Ela é de show, vale menino, dá isso, vai barcura Tu danças no bolo, ela não esquivica quando volta de jabeta Tu não saias do balcão, 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 tu não saias do balc Tu dança, tu dança, tu dança mesmo buê Tu dança, tu dança, tu dança mesmo buê Tu dança mesmo buê Tu dança mesmo buê É isso meus amigos, vocês dançam buê Vocês dançam buê Passam barulho Tu danças no balcão Tu danças no que que Tu danças no balcão Tu dança aquele show Tu danças mesmo buê Tu danças como é que Tu danças no balcão Tu dança aquele show Eu quero ouvir essas palmas